Seguinte, rapaziada, tem dois foots que eu tô querendo muito agora, tá? O primeiro é o Ronaldinho Gaúcho, mentira, não é o Ronaldinho Gaúcho, não. É o Aya Oran, ele ganhou uma cartinha foots 97 e o outro que eu quero é o Lúcio 98. Tô caçando eles há alguns dias, mas tá complicado. Vamos ver se a gente vai conseguir os homens aí. Enquanto a gente não consegue eles, eu só quero o seu like e sua inscrição no canal, porque é muito importante. É claro, quanto mais foots, melhor. Aí, ó, Forlan ou Maguire? Vamos de Forlanzinho, vai. Maguire já teve seu brilho aqui, Goult. Goult e Maguire, espera um pouquinho. Agora é a vez dos foots. Então temos o Forlan, o primeiro foots aqui representando. Outra parada, manos, é... Vão lá no Instagram e me sigam, arroba LucasSCordeiro, tem o link na descrição. Enquanto vem esses jogadores horrorosos aqui, vai me seguindo lá, sabe por quê? Para você participar do sorteio do EA FC24 quando o jogo lançar, beleza? Vamos lá. Queremos foots, mas se não aparece foots, também de icon aqui. O ataque tá legal, mas a gente precisa de jogadores melhores. Essa tática não me agrada muito, mas vamos ver se ela vai ser uma tática boa com bons jogadores, pelo menos, né? Tipo assim, uma tática que traga jogadores bons. Só peço isso, Toninho. Só peço isso. Gavardiol, hein? É brabo, mas vou pegar o Salibar aqui. A gente tem já jogadores interessantes, hein? Maquelele. Opa, Maldini e Baresi. Quem você escolheria aqui? Difícil, hein? Maldini é mais rápido. Tem melhor finalização, perde no passe, perde na condução. Empata na defesa e ganha no físico. Mano, são bem parecidos. Só que o Maldini tem cinco estrelas de fintas. Deixa eu ver características, vai. Chega no carrinho, joga pro time. Deixa eu ver o Baresi. Caramba, ele tem mais. Olha, é difícil aqui escolher, velho. Na moral mesmo, hein? O Maldini joga de lateral esquerdo. Se eu precisar, a gente pode... Ah, não tem lateral esquerdo essa tática. Tô maluco. Tô maluco, né? Peguei sem pensar nisso. Não vou pegar esse Varane, que é aquele outro Varane que aparece, que é o Tots. É muito forte. Vamos de Caluluzinho. Tá, goleiro agora, hein? Goleiro. Tem um Oblak Futs também, que seria lindo aqui, velho. Pô, aqui foi pra chorar no gol, né? Vamos pegar o Meslier por conta de entrosamento mesmo. A gente precisa melhorar bastante esse time aqui. Se a gente não tiver futuro com ele, a gente vai de base. A gente monta outro time. A gente vai de raça pra cima com esse aqui. Bora, 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 bora. Ó, o Ashley Leicol. Não precisamos de lateral. Essa tática não precisa de lateral. A gente precisa de um zagueiro bom. Vou ter que pegar o White. Vou ter que pegar o White. Deixa ali por conta do entrosamento. Mas o White vai ter que ser titular por enquanto. Coman. A gente tem o Ronaldinho Gaúcho, tá? Deixa eu ver. A gente precisa de um meio campo ofensivo. O Kocha, então, vai ser o caso. É. Vamos de O Kocha. Também não é o meu meio campo ofensivo preferido. Mas ele é bom. Melhor do que a gente tem ali. Pô, aqui foi triste. Eu acho que esse time aqui vai rodar, gente. Estou sentindo isso. Aí vem o Lewandowski pra dar uma felicidade. Vem o Vini Jr. também. Mokitar. Leva lá na frente no lugar do ADM. Pronto. Mais presença de área agora, hein? Forlan e Lewandowski. Dois artilheiros. Ai. Ainda me manda o Hallan 96. Tá bom. Deixa eu ver aqui o negócio. Calma. Pronto. Hallan e Forlan. Dois atacantes também de presença de área. Seguimos. Por enquanto, sem... Um zagueiro bom, velho. Só com o White ali, né? Pô, tá vindo muito lateral. Essa é a verdade, né? A gente não tá precisando de lateral, mano. Se o... Opa, Carlos Alberto faz a zaga. A gente resolve o problema da zaga. Queria mais um foots. Mais um footsinho. Rodrigo. Interessante. Se a gente quiser mais ofensivo no lugar do Lorente, vamos de Rodrigo. Caramba, ainda veio o Benzema. Que isso? Essa reta final foi boa, velho. Já sei. Pensei numa doideira aqui, tá? Pensei numa... Não veio os caras que eu tava procurando. Mas dá pra fazer uma doideira aqui que vai ser colossal. Deixa eu arrumar o banco. Vamos fazer o seguinte. O Lorente vai ser nosso volante. Vou botar ele aqui quando começar a partida. O Rodrigo vai entrar aqui no campo direito. E o Benzema vai entrar no lugar do Ocoxa. Vai dar certo? Não sei. E o Carlos Alberto no lugar da zaga. Vamos fazer uma misturança aqui absurda. Fagermo vai ser o nosso treinador. E a gente tem um time bom até, tá? No final deu um time legal, cara. Vários tots, icons, né? Deu uma mistura boa. E tem o Forlan lá na frente com o Haaland. Um ataque interessante. Ó, não viu o time adversário. Mas vamos fazer as nossas trocas. Então, Carlos Alberto vem pra zaga. Benzema vem no lugar do Ocoxa. Lorente no lugar do Zambo. O Zambo sai e entra Rodrigo. Mexer no meio time. Boa jogada. Pô, por que que eu não chutei, né, mano? Viajei, cara. Tava de frente pro gol. Benzema entrou, gente. Benzema já vai brocar agora, ó. Ó, ó. Ai, tentou, hein? Vai, Benzema, broca pra gente. Rodrigo. Forlan. Uh! Boa jogada, hein? Acho que o time tá bom ofensivamente. Que isso, mano? Forlan já aguardando. Ó o Puskas já pedalando aqui. Aí chega a marcação bem, hein? Boa, Carlos Alberto. Camisa 1, hein? Tudo a ver. Boa jogada. Tá valendo tudo isso aí. Quase que a gente fez mais um. O time chega muito fácil no ataque. Agora a zaga. Aí, Maldini bem. Corre, corre, Ronaldinho. Ronaldinho meio sumido, mano. Forlan é um trator, velho. Que que é isso? Boa jogada. Benzema? Que isso? Benzema deu uma caneta ali. O cara tava de costas, velho. Nem eu entendi, mas deu certo. Ai, contra-ataque. Desconcentrei. Boa. Fala do White agora, hein? Assim, meu time é bom ofensivamente. E defensivamente não tá ruim. Só que é muito ofensivo, tá ligado? O tempo todo fica aqui os jogadores dele contra dois zagueiros, praticamente. Ronaldinho Gaúcho de vez abriu na ponta, abriu pro meio. Ó o Benzema lá. Ah, lançou mal. Não era um lançamento difícil, cara. Benzema tinha um campo livre ali pro lado pra receber sozinho. Ó, o tempo todo é assim, tá vendo? Aí é que pode dar ruim. Se a gente não começar a marcar gol lá, pode complicar. Porque a gente chega fácil bem. Só que o nosso time é muito ofensivo. O Rodrigo tá jogando muito, tá? Jogadaça do Rodrigo. Quase deu certo. Benzema, coloca pra gente. Vai, Benzema. Que golaço. Que golaço. Benzema, eu falei, ele é bom, mano. Sempre deixa o golzinho dele. Impressionante. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, 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 Rodrigo. Três. Três. Tava merecendo já. Hum, de novo. Ó, mesmo gol que a gente tomou, tá vendo? Mesmo jogadinha. É que eu falo. A gente tem que aproveitar o nosso ataque, que a defesa fica muito exposta. Nossa, errei com o Ronaldinho agora. De novo, ó. Tempo todo. Então, como eu fico exposta, tem que garantir aí. Caramba. Nossa, ficou com ele. Tomado. Quase. Quase. Tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida tá querendo empate nesse escravo. Benzema. Tem o Davis. Corre muito. Não, o Davis já chegou aqui, ó. Andou bem o Davis agora ali. Buscas vai dando calorão aqui, hein. Que cruzamento. Dominou, bateu golaço. Não. Caramba, nossa zaga, velho. Não tem volante, né. Ninguém ajuda. Caramba, ia pra fora a bola, né. Mas quase um golaço dele. Pô, não pode rapar isso aí não, velho. Levantou o Davis ali. Vai acabar nossa festa com o Rodrigo. Acho que o Davis não tava antes. De novo, a zaga. Ó, não tem que fazer alguma coisa. Não tem jeito. Não tem muito o que fazer. Essa é a verdade. Deixa eu ver meu banco, ó. Não tem muito o que mexer. Boa, a bola. Ah, devia ter chutado, mano. Oxe. Moscou ali, hein. Aí o maldito não mosca. Bora, Haaland. Bora, Haaland. Um pra fora. Não. Não perde, Haaland. Não perde. Mas é mais ganhando mais uma aqui. Impressionante. Mas aí depois o domínio deu certo ainda. Não, Haalandinho. Forlant. Parece que vai colar nele. Forlant. Nossa. Forlant é muito. Muito brabo. Muito brabo. De cavadinho. Que isso. Ele protegeu no corpo. Depois deu uma cavadinha ali que foi fatal, mano. Tô gostando da postura do time fora de casa, viu, né? Eles estão mais com a posse da bola. E tem feito muito bom uso da bola. Carlos Alberto ficou pra trás. Mais um. 4x3. Puskas jogando sozinho o time dele, mano. Tá dando um trabalho gigantesco, Puskas. Vai, bola nas costas do Maldini. Vamos tomar o empate. Pra fora. Maldini é tua. Maldini era tua. Era do Maldini. Maldini na bola de novo. Ah, para, Maldini. Ah, não, meu goleiro. Foi caçar a borboleta, né, velho? Que gol ridículo. Que isso. Tomou um empate. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque zaga não existe com essa tática. Passa pro Forlan. O Ronaldinho jogou em nada. Ronaldinho. Ronaldinho. Do último minuto. 5x4. Ronaldinho Gaúcho. Que doideira de jogo. Ronaldinho não jogou bem, mas agora foi importante demais. Ai, ai, ai. Olha aí, bola nas costas de novo. Lá vem o cara que incomodou demais. Puskas. Meu Deus do céu. Quase que eu entreguei. Que isso, mano. Quase que eu entreguei no finalzinho. Deu certo. Uma doideira. Essa tática aqui, mano, deixa muito exposto o time. Mas demais. Esse aí incomodou muito. Puskas. Mas deu certo, mano. E destaque. Foi esse gol do Forlana. Olha o levou. Vem o Bares. Protege. E aí depois protege. Por cima pra fechar. É um time aí que tinha muito icon. Tinha o Forlana de futs. Mas a zaga tava fraca. Por conta da tática. Também. É isso. Vencemos. Isso que importa. Tamo junto. E até o próximo vídeo.